E o programa Ciências Sem Fronteiras abriu vagas para o projeto Atração de Cientistas para o Brasil. Vão ser mais de 300 milhões de reais para o financiamento de projetos de pesquisa e bolsas de estudo. A ideia é incentivar a cooperação científica e tecnológica por meio do intercâmbio com universidades de vários países. Os interessados podem enviar suas propostas pelo site do CNPq ou da Ciências Sem Fronteiras até o dia 7 de abril. E o programa Ciências Sem Fronteiras.